Vamos iniciar mais uma aula de inglês com a turma do segundo ano, com o Tietchan Janine. Como vão vocês? Espero que bem! Então, preparem-se que mais uma aula vai começar agora! Ah, você está assistindo essa aula de tarde? Vamos lá! Toca de novo! Ok! Então vamos lá, gente! Tem um montão de coisa para nós fazermos hoje, atividades do livro, tem vídeo para assistir, tem as tarefinhas dos colegas que enviaram, tem também as imagens que os colegas enviaram. O Tietchan pediu semana passada, há 15 dias atrás, né? Sobre os brinquedos, os toys. Vamos descobrir quais são os favorite toys dos nossos coleguinhas. Let's go! Então vamos aí, a Tietchan vai colocando o slide para vocês visualizarem. Ok, tá bem? Só um pouquinho. Aqui! Está chegando aí para vocês agora, um momentinho. Ready? Go! Ok! Segundo ano, English Online Class com o Tietchan Janine, nossa aula 13. É muito bom ter você assistindo conosco aí, na sua casinha. My favorite toy, meu brinquedo favorito. Então pense agora, qual o seu brinquedo favorito? My favorite toy, my favorite toy. My favorite toy is a doll. Será? My favorite toy is a bike. Hum, quem sabe? My favorite toy is a... I don't know, a car. Let's see. Começando por Giovana, do segundo ano. Giovana nos enviou essa linda foto. Giovana, thank you! Amei a sua doll's house. A cavinha de boneca dela, ó, mereceu um coraçãozinho, um heart. Good job, Giovana! Amei o seu espaço aí de brincar. Deu até vontade de brincar também. O Herbert, do segundo ano, enviou para nós o favorite toy dele e também as tarefinhas, ó. Vamos corrigir as tarefinhas. Aqui. Ai, que tinha corrigido? Feio. De novo, teacher. De novo, de novo. Assim, ó, bonitinho. Assim e ok. O Herbert disse assim, pessoal. My favorite toy is a... Ball. Good job, Herbert. Coraçãozinho para você também. Eduarda, do segundo ano B, nos enviou a imagem dela. Olha, tarefinhas realizadas. Good job. Good job, Eduarda. Mandou muito bem. E ela contou para nós que o favorite toy dela, my favorite toy, is a... Isso mesmo. Se você disse doll, você acertou. Is a doll. Vou dar um coraçãozinho para a Eduarda também. Um heart para você, Eduarda. Saudades. Maria Eduarda Pereira nos enviou as tarefinhas. Good job, Eduarda. Mandou muito bem, como sempre aí, mantendo as atividades em dia. Olha só quem está por aqui, pessoal. Também a Darla. Enviou as tarefinhas. Good job, Darla. E muitas, muitas dolls que ela tem. Dolls. Darla, um heart para você. Amei que você nos enviou essa linda foto, tá bem? Darla, como sempre aí, participando conosco. Muito legal. Vamos agora para o... Os coleguinhas Gustavo e Guilherme, do segundo ano B, também enviaram os favorite toys. O Gustavo disse assim. My favorite toy is a... Ball. E o Guilherme, my favorite toy is a... Doll. Is it a Max Steel? Eu acho que é um Max Steel. Eu adoro assistir esse desenho. Acho super legal. coraçãozinho, coraçãozinho. O teacher está cheio de saudade de vocês. Ok? Será que acabou? It's over. Acabou. Então, o fofurômetro da teacher foi lá em cima com essa galerinha. Estão mandando muito bem. Sempre enviando as tarefinhas. E aí, caso você se pergunte, por que eu não apareci aí na telinha da teacher? O que aconteceu? O que aconteceu? Você faça a tarefinha, o que a teacher solicitar, e envia para o telefone, tá bem? Eu sempre deixo na plataforma. Mas eu vou colocar aqui, caso você possa anotar aí. 8, 9, 70. É o telefone da teacher. Ou envie na plataforma, tá? 17, 6, 5. Ok? Vamos continuar a nossa unidade com o tema. Toys. Toys. Here we go. Na aula anterior, nós aprendemos com alguns slides e umas imagens lindas, que faz a gente ver o mundo mais leve. Umas imagens artísticas lindas. Let's go. Bike. This is a bike. Board game. It's a board game. Jump row. Let's play jump row. Ok? Vamos brincar de pular corda. Let's play. Scooter. This is a scooter. Skateboard. It's a skateboard. Skateboard. Sempre repetindo com a teacher, tá bem? De novo. Vou repetir mais uma vez, bem rapidinho. Sempre com a teacher, vamos lá. This is a bike. This is a board game. Let's play jump row. This is a scooter. This is a skateboard. This is a skateboard. A skateboard. And now we have here. A robot. Isso. Sempre repetindo após a teacher, tá? A dinosaur. A doll. A ball. A ball. A block. A pacifier. A car. A train. A helicopter. São mais alguns dos toys que a gente aprendeu nos livros anteriores. Estamos revisando, tá bem? Here we go. Atividade de classe, páginas 53 a 56. Uau! Temos um montão de tarefa hoje, tá bem? Então, me acompanhe. Open your books, please. Page 53. Página 53, pessoal. Encontrando lá. Uma página bem colorida, bem bonita. Vou aguardar um instantinho. Você encontrar a página solicitada. Prontinho. Eu vou colocar ela agora aí na sua tela. Para que você possa acompanhar comigo. Vocês vão visualizar aí na tela de vocês a página do livro. Tá bem? Um momentinho. Vou chegar lá. Todas essas nós já fizemos, tá? Já recebi as imagens. Uau! Chegamos aqui. Page 53. Repita comigo. 53. Repeat, please. Quando a teacher falar, repeat, please, quer dizer, repita, por favor. Tá bem? Então, aqui em cima, você vai colocar a data. 23 de outubro. Por gentileza. Nessa parte aí de cima. 23 de outubro. Vou escrever aqui para você. Ó. October. Vou colocar em inglês, tá? October. Vamos lá. October. 23. 23. RD. Tá bem? Você vai colocar aí na parte da página 53, lá em cima no cantinho, a data. Tá bem? October. 23. Você pode pausar esse vídeo, se necessário, tá bem? Porque agora eu vou continuar. Fun time. É o seguinte. Nós vamos ler aí, né? Essas legendas. E ouvir o áudio acompanhando, tá bem? Sempre que a teacher der uma paradinha, você repete a palavrinha após. Ok? Vamos lá. Unit 6. Page 53. Monkey bars. A seesaw. A slide. A swing. Isso mesmo. Foi muito, muito rápido, né? Agora a teacher vai pausar também para a gente repetir. Acompanhando comigo. Unit 6. Page 53. Monkey bars. Monkey bars. A seesaw. A seesaw. A slide. A slide. A swing. A swing. Ok? E aí? Ficou curioso com esses brinquedos em inglês? Como é legal, né, gente? Aprender palavrinhas novas. Vejam só. Vocês gostam de brincar com esses brinquedos? Qual é o seu preferido? Hum, ai gente, ó, desde pequenininha, a teacher sempre gostou do swing, é muito legal. A swing. Ok? E você? Hum, ok. Gente, esse monkey bars é super legal, tem seasaw e o slide também, ok? Então, são esses novos brinquedos que nós aprendemos na aula de hoje, que normalmente eles estão em um playground, ok? Estão lá no parquinho. Tem um parquinho, esses parquinhos livres, ok? Hum, na natureza, tudo, que dá pra você aproveitar todo o ambiente e brincar com brinquedos bem legais como esse. Então, vamos seguindo adiante? Agora que você já conhece os brinquedos, observem que aqui, nessa linda imagem, tem também, deixa a Tietchan colocar um zoom aqui na tela, pra vocês verem bem grande. Aê, acho que agora melhorou pra vocês. Agora é o seguinte, vocês vão observar essas duas ilustrações, a de cima e a de baixo, tá bem? E circular, apenas na de baixo, na segunda imagem, as diferenças existentes entre elas, tá bem? O que que está diferente? Você vai lá e vai circular, ok? Vou deixar você fazer primeiro, vou dar aí um minutinho e depois eu vou responder com vocês. Let's go! Vou deixar você fazendo aí, tá bem? Será que você é bom em encontrar as diferenças? Será que você encontra facilmente? Mais um momentinho. São 7, 7 diferenças, 7 differences. Ok, já deu um tempinho. Então, vamos lá, vamos encontrar as diferenças e circular, vamos ver se você acertou. Vamos combinar assim? Se você acertou, você tem que dar um pulo na cadeira e sentar de novo. Mas, se você não encontrou ainda, você grita assim, ó, quim, 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 quim. Então, vamos lá, vamos ver. 5 The color is different 5 6 Não tem o slide, né? Aqui embaixo 6 And 7 A cor do slide Is different Here is red and here is green E aí, pulou muito da cadeira? 7 vezes Se você acertou As 7 As 7 diferenças Você pulou da cadeira 7 vezes Senão você está me devendo, hein? Então vamos lá Muito bom, pessoal Acertamos Vamos continuar Espero que tenham gostado Essas atividades do livro de vocês São muito divertidas Muito legal mesmo Muito legais Ah, agora chegou a hora De colocar o nosso dom Né? A disposição aí Vamos cantar E expor o nosso dom De cantar, né, gente? Nós vamos cantar essa canção, tá? E, mas primeiro A gente pode fazer uma leiturinha Para você aprender a falar as palavrinhas Depois a gente começa A cantar aí com o áudio Vamos lá? O nome dessa canção é Jump and Roll Pulando corda Sempre tem aquelas canções, né, pessoal? Que as pessoas quando pulam corda Cantam É... Tem uma da minha época Que era assim É... Arroz Feijão Salsicha Macarrão Era uma coisa assim Eu não me recordo agora Tem as de roda, né? Ciranda Cirandinha, né? Tá Eu não lembro muitas agora, tá? Esse assunto me veio na mente agora Mas essa É uma muito conhecida Porém na língua inglesa, tá? Muitas vezes não faz sentido A ideia é que rime apenas Tá bem? Ó Na primeira linha Coloca o seu dedinho aí no seu livro Ou acompanha comigo na tela I made a wish Jumping Roll Novamente I made a wish Jumping Roll Segunda linha I caught a fish Jumping Roll Viu que rimeu de novo? I caught a fish Jumping Roll Terceira linha I gave a kiss Jumping Roll De novo, terceira linha I gave a kiss Jumping Roll How many wishes did I get? One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine And ten Ok? How many wishes did I get? E aí vai contar até dez em inglês, tá? Eu não vou Vocês não vão me ouvir cantando Porque o áudio fica falhando um pouco Quando tá o áudio da música E a voz da teacher ao mesmo tempo, tá? Então, vocês vão acompanhar aí a música No livro ou na tela de vocês Tentando cantar junto, tá? Nada de vergonha Canta aí Pra teacher ficar bem feliz do outro lado daqui Sabendo que você tá participando Let's go! Unit 6 Page 54 Exercise 7 Ah, 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 ah Só uma observação, tá? A primeira vez O pessoal canta com vocês Já na segunda É só o somzinho Quer dizer que é pra você cantar sozinho aí na sua casinha, tá? Vai lá I made a wish Jumping rope I caught a fish Jumping rope I gave a kiss Jumping rope How many wishes did I get? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 Ok, uma vez mais uma vez, essa primeira foi só para vocês pegarem o ritmo, tá? Eu fiz um desejo, jump and grow, eu peguei um peixe, jump and grow, eu dou um beijo, jump and grow, quantos desejos eu recebi? Ok, e aí vai contar de novo. Mais uma vez, quero ver você, tá? Unit 6, page 54, exercício 7. Eu fiz um desejo, jump and grow, eu peguei um peixe, jump and grow, eu dou um beijo, jump and grow, quantos desejos eu recebi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e dá! Ok, pessoal, agora eu vou cantar, ó, cochichando para vocês, ó. I made a wish, jump and grow, I caught a fish, jump and grow, e agora eu vou cantar bem altão. I gave a cat, jump and grow, how many wishes did I get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ok? Espero que tenham gostado dessa música, porque agora nós vamos para a página seguinte, essa que está aí do lado, página 55, tá? Essa página, pessoal, é o seguinte. Seria para vocês entrevistar os coleguinhas. Olha só, gente, que atividade super legal. Aí você me diz, Tite, meus coleguinhas não estão aqui perto de mim, não estão, não moram perto da minha casa, não tem como eu entrevistar. Mas você, tem pessoas aí que você ama próximo a você, correto? Tem a mommy, talvez o daddy, talvez um brother, talvez uma sister, talvez a grandma ou grandpa. E será que é o fã dos familiares que você tem aí? Então chegou o momento de você entrevistar eles, ó. What's your favorite toy? Qual o seu brinquedo favorito? Aí aqui você vai colocar o nomezinho, ó. Você pode colocar aqui a mamãe. Logo abaixo, você pode colocar, talvez, o daddy. Ai, gente, que feio. Vamos apagar. Você pode colocar, talvez, o daddy. Que tia não escreve com o mouse, por isso que fica um tanto estranho. Logo abaixo, você pode colocar, não sei se você tem, mais uma sister. E talvez, logo abaixo, se você tiver, um brother. Tá bem? E aí você vai perguntar para eles. What's your favorite toy? Eles vão fazer a, como assim, Brasil, não tô lhe entendendo. Você vai perguntar assim, ó. Qual o seu brinquedo favorito? Bike, board game, jump roll ou kite? Seria bicicleta, jogo de tabuleiro, a corda, né? Pular corda ou pipa. E aí, o que eles responderem, vocês vão marcar o x, tá bem? Marca o x, na opção correspondente, manda fotinho para a teacher. Não esqueçam, ok? Então, essa atividade é dessa maneira. Pause o vídeo e vá fazer suas entrevistas. Voltando agora para a atividade seguinte. Essa daí também é uma entrevista para a gente contar quantos dos nossos colegas de classe gostam, preferem esses brinquedos para a gente descobrir qual foi o brinquedo que ganhou. Se foi a bike, o board game, a jump roll ou a kite. Teacher, eu não tô entendendo. De novo, ó. A gente iria fazer uma entrevista com toda a classe e perguntar qual é o brinquedo favorito de cada um. Depois da gente contar, no final a gente ia somar e descobrir qual foi o brinquedo que ganhou, tá? Porém, a teacher vai fazer um pouco diferente com vocês, tá? Como está só eu e você aí na sua casinha, nós vamos fazer assim. Você vai dizer qual brinquedo você gosta e qual você não gosta. Se você gosta de todos, você vai colocar I like. Se você não gosta, I don't like. Então, vamos lá? Bike. Bem aqui, ó. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Nessa linha, mas você vai escrever aqui na frente, nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é onde você vai escrever o que eu vou colocar aqui agora, ó. Você vai colocar I like bike. Do jeito que tá aí. E vai fazer uma carinha feliz. Dizendo que gosta. Se você gostar, é claro, tá? Ó, carinha feliz. Deixa eu ver se eu acho aqui uma carinha feliz. Carinha feliz. Pronto. Não sei se você consegue visualizar. A gente vai colocar um zoom. Se você gosta, tá? Você vai colocar I like bike. Vou botar aqui. Pronto. Ficou bem grandão pra você. Ok? Só que você não vai... Não, não vai dar pra você ver tudo. Eu vou diminuir só um pouquinho. Pronto. Pronto. I like bike. Agora, jump row. Se você gosta, você vai colocar igual de cima. Mas se você não gosta, eu vou dar um outro exemplo. I don't like. Eu não gosto. Aqui nessa linha do... Sorry. Do board game. Tá errado, teacher? Aqui, ó. Nessa linha board game. Nessa corzinha aqui. Você vai colocar... Se você não gosta, I don't like. Mas se você gosta, você vai colocar o quê? Igual o da bike. I like. I don't like board game. Aí, novamente, pra vocês. Se gostou, escreva do jeito que tá aqui, ó. I like bike. Se não gosta, I don't like bike. Se você gosta do board game, I like board game. Do jeito que tá aqui. Mas se você não gosta, I don't like board game. Deu pra entender? Vamos agora para jump roll. Vou aguardar um pouquinho você escrever os anteriores. Depois dessa, temos só mais uma tarefa. Vem, pessoal. Let's go now to jump roll. Jump roll. Ok? Pular, corre. Você gosta? Se você gosta, se você gosta, I like jump roll. E faz o emoji feliz. Faz uma carinha feliz aí, tá bem? Se você não gosta, você vai dizer I don't like e faz a carinha triste. I like jump roll. Ou, I don't like jump roll. Como está aqui no anterior. Então, dessa maneira, pessoal. I like, I don't like. Você está aprendendo a expressar as suas preferências. Dizer que gosta e o que não gosta. Tá bem? Deu tempo de terminar. Vamos agora para kite. Kite. Pipa. Kite. Hum... O que será que você vai colocar? Se você gosta, coloca I like kite. Se não gosta, I don't like kite. Eu vou dar o modelo aqui, I don't like. Mas, gente, eu amo pipa, tá? Eu acho super legal, hein? Tem que ter um lugar apropriado, né? Obviamente. Não pode ser em qualquer lugar. E aí, quando você não gostar, o que faz? Carinha triste. Né? Assim? Deixa a teacher encontrar aqui a carinha triste. O emoji sede. Sede. Triste. Pronto. Ok? I don't like kite. Eu não gosto de pipa. Se você gosta, você coloca I like kite. Tá bem? Vou deixar aí na tela mais um pouquinho. Para você escrever aqui, ó. Tá bem? Tá bem? Já terminou? Você pode pausar esse vídeo, tá? Se for necessário. Porque agora a gente vai para a última atividade. Gente, lembrando. Dúvidas? Não consegui fazer alguma tarefinha? Procura a Tite lá. Tite, me ajuda a fazer essa? Que eu passo as frases para você novamente. Eu lhe explico, tá bem? Pelo WhatsApp ou pela plataforma. Terei maior prazer em gravar, talvez, até um mini vídeo explicando para você. Ok? Vamos para a seguinte. Page 56. 56. Nossa última tarefinha de hoje, pessoal. Página 56. Vamos lá. Vocês estão vendo aí um crossroad puzzle. Tá diferente daqui da minha tela, né? Crossroad puzzle é o caça-palavras, né? Na verdade, não é o caça-palavras. É para vocês completarem aí as palavrinhas, né? De acordo com os respectivos brinquedos. Então, vamos aqui para o number one. O number one, aí no seu livro, está igualzinho o meu, né? É o... A... Scooter. Scooter. Em português fala-se scooter ou patinete. Em inglês fala-se scooter, tá bem? Então, você vai procurar lá onde tem o number one, lá no crossroad puzzle, e vai escrever a palavra scooter. Scooter. Não é difícil. Ó, ter bastante atenção. Scooter. Ok? Então, escreva lá. Lá em cima, tá lá em cima o número um, number one. Scooter. Scooter. Agora, onde tem o number two? Hum, look! It's a skateboard. 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 Now, you need to write. Você precisa escrever essa palavra enorme, que está lá embaixo, onde tem o number two. Ok? Vamos lá. Skateboard. Ok? Então, você vai escrever lá embaixo. Na horizontal, está reta. Nessa reta horizontal, ok? Ótimo! Here we go again. Number three. Number three. What is it? It's a... Repeat, please. It's a bike. It's a bike. Number three. Então, o number three está lá embaixo. Encontre e escreva. Bike. Ok? Bike. Seguinte. Number four. What is it? Jump. Roll. It's a jump. Roll. Repeat, please. It's a jump. Roll. Number four. Hora de você escrever. Está aí na lateral, tá? Na lateral direita. Jump. Tem um espacinho, tá, pessoal? Entre as duas palavras aí da série. E por último, o número five. O que é isso? O que é isso? It's a board game. It's a board game. Ok? Board game. Essa palavrinha está onde está o número five, o número cinco descendo. Você vai escrever, você vai escrever, board game. E após finalizar essa página, ufa, terminamos. Eu vou agora colocar um vídeo para vocês assistirem sobre o tema, tá bem? Vou deixar aqui mais um pouquinho. Vá terminando aí, por gentileza, para a gente seguir adiante. Ah, já terminou? E tem um coleguinha que ainda não terminou. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Good job, students. Well done. Muito bom. Estou orgulhosa de vocês por concluírem mais essas atividades, ok? So, let's go. Let's watch a video. Sempre que vocês verem essa frase, let's watch a video, vamos assistir um vídeo. Evitam-se. Colocar aqui a tela cheia, para vocês visualizarem bem. Vocês vão conhecer agora o playground em inglês, ok? Pronto, a tela está grande aí para vocês, já estão ouvindo o áudio. Let's go. Playground. O que é a coisa mais divertida para fazer no playground? Isso é um playground. 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 I can slide down very fast. Slide. Slide. Let's swing as high as the sky. Swing. Swing. The seesaw moves up and down. Seesaw. Seesaw. Let's make a sandcastle in the sandbox. 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 I can see the whole playground from the top of the jungle gym. Jungle gym. Jungle gym. Let's hang on the rope ladder like spiders. Let's go across the monkey bars like monkeys. Monkey bars. Monkey bars. Let's go round on the merry-go-round. 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 The rocking horse moves back and forth. Rocking horse. Rocking horse. Let's play together at the playground tomorrow. Bye-bye. Review. Playground. Jungle gym. Merry-go-round. Monkey bars. Rocking horse. Rope ladder. Sandbox. Seesaw. 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 Swing. Ok, pessoal. Então, finalizamos aí o nosso vídeo. Now it's time to say... Bye! Ok? Gente, alguns coleguinhas podem estar perguntando, a teacher não fez a chamada? Como a teacher tem três turmas de segundo ano, leva muito tempo para a teacher fazer a chamada das três turmas, tá bem? Então, o que a gente faz? Os coleguinhas que enviam a tarefinha, a teacher conta a presença, tá bem? São esses colegas que têm apresentado aí na aula as tarefinhas. Então, caso você ainda não envie, por favor, comece a enviar para constar que você está, de fato, assistindo a nossa aula. A gente vai falar, mamãe, mamãe, a teacher pediu para enviar a tarefinha sem falta, ok? Goodbye, everyone, tra-la-la-la-la-la-la-la Goodbye, everyone, tra-la-la-la-la-la-la Kisses, kisses, hugs for you! Espero que tenham gostado do meu cenário de hoje. Vocês conhecem que lugar é esse? Bye, students! Tchau, tchau, tchau!